Música Oi queridos alunos, chegamos na questão número 56 de 2014, Exaf, analista técnico do Ministério do Turismo Veja o enunciado Assinale qual das proposições, das opções a seguir, é uma tautologia Qual dessas alternativas apresenta uma tautologia Veja só, vamos fazer cada uma delas A letra A é uma tautologia A letra A apresenta, se P ou Q, então Q Será que isso é uma tautologia? Você sabe que uma tautologia é uma proposição sempre verdadeira Então para verificar se é uma tautologia É mais fácil você verificar se não é Então vamos perguntar aqui Como é uma tautologia, teria que ser sempre verdadeira? Aí você olha para a alternativa e veja assim Essa proposição, ela pode ser falsa? Sim Você consegue enxergar Você que tem a tabela verdade decorada Consegue enxergar aqui Se P for verdadeira E Q for falsa Aí você vai ter Q falso Você tem Verdade ou falso da verdade Verdade, então falso da falso E se verdade, então falso Dá falso Então essa proposição, observa Que essa proposição pode ser falsa Se ela é uma proposição que pode ser falsa Ela não é tautologia Portanto a letra A não é tautologia A letra A não é tautologia Agora vamos ver a letra B A letra B, será que é uma tautologia? A letra B apresenta Se P e Q É então Q Será que esta proposição, ela é sempre verdadeira? Será que ela poderia ser falsa? Não Essa proposição nunca poderia ser falsa Observe o seguinte Você tem o então O então só dá falso em um caso Quando é se verdade, então falso Então veja que o Q teria que ser falso Ora, se o Q for falso Se o Q for falso, fica falso E... Agora o P O P eu não sei Mas se P for verdade, fica Verdade e falso dá falso E se P for falso, fica falso e falso dá falso Então em todo caso eu vou ter Se falso, então falso E você sabe que se falso, então falso dá verdade Isso quer dizer que se essa proposição Q for falsa Toda sentença é sempre verdadeira Ora, você sabe a tabela verdade decorada Você sabe que se Q for verdade, dá sempre verdade E você está vendo agora que se Q for falso, dá sempre verdade Portanto essa proposição, ela é sempre verdadeira Essa proposição da letra B, ela é tautologia É impossível que essa proposição seja falsa Ela será sempre verdadeira Logo a letra B é tautologia A alternativa correta, a gente já sabe que a alternativa da letra B de bola É a alternativa correta, é a única que é tautologia Vamos verificar outra aí realmente As outras alternativas Para ver se realmente ela é única Olha só, veja a letra C Letra C diz assim P e Q Se e somente Se o quê? Eu pergunto Isso é sempre verdade? Será que isso pode ser falso? Sim Isso aqui pode ser falso Basta que por exemplo O que você tem aqui Por exemplo, o P falso E o Q verdadeiro Aí fica falso e verdade Se e somente ser verdade Mas falso e verdade dá falso Se e somente ser verdade Portanto esta proposição fica falso Se e somente ser verdade Dá falso Se P for falso e Q for verdadeira Então esta proposição vai ser falsa Se existe a possibilidade dela ser falsa Ela não é tautologia Letra C não é tautologia Agora a letra D Será que a letra D é uma tautologia? A letra D é sempre verdade Vamos ver P e Q Ou Q Será que esta proposição pode ser falsa? Sim Basta que você tenha um Q falso Por exemplo Vamos imaginar que P é verdadeira E Q é falso Aí fica assim Verdade e falso Ou falso Mas verdade e falso dá falso Aí nós temos falso ou falso dá falso Opa, esta proposição pode ser falsa Se existe a possibilidade desta proposição ser falsa Se esta possibilidade existe Isto quer dizer que ela não é sempre verdadeira Portanto ela não é tautologia Agora vamos ver a letra E Letra E Letra E diz Se P ou Q Aliás P ou Q Sei somente se que Será que esta tautologia é sempre verdade? Será que isto é sempre verdade? Ah, vamos ver Vamos ver se está sempre verdade Eu teria aqui Imagine que P Que P é verdadeira E que é falsa Sei somente se que é falso A verdade é o falso Dá verdade Sei somente se que é falso Ora, e verdade sei somente se que é falso Dá falso Logo, a proposição da letra E Pode ser falsa Se ela pode ser falsa Ela não é sempre verdadeira Portanto ela não é tautologia Portanto a única tautologia Que a gente viu aqui É a letra B de bola Letra B de bola Na questão 56 É a única proposição que sempre vai ser verdadeira Essa sentença da letra B Ela nunca será falsa Pois se o único caso tem o que é falso Já produz falso no antecedente E falso então falso sempre da verdade E se você fica na dúvida Faça a tabela verdade e verifique Mas você vai ver que é sempre verdade Bem, vamos ficando por aqui Uma boa sorte Bons estudos E até a próxima questão Obrigado e até lá